Amor Amor Baby Sim amor Liguei especialmente pra dizer que Eu sinto a sua falta Ae E eu te quero aqui por perto Sério? A minha vida sem você Sério? Não faz sentido Também a minha não faz sentido sem você Sério? O H.S. Oh mamãe wait a expect Eu não tenho quantas dá no banco Mas as tuas contas beijo Eu vou pagar porque Há muito tempo não te dei valor Como algumas contas lá no banco Nós dois sempre juntos com madrão Eva Senta nesta mesa Não farei papel de rei Não te troco nem com cubina Veja sou perfeito Se tem falta eu te respeito Baby I'm sorry Juntos no deserto Para estar perfeito O nosso love não se deixa nas escuras Fazemos serranada Luz de vela Venha sou o barro Pois é minha boa street Nem dê ouvido esses judas Tais traidores Minimiza ou dramatiza O love tá subvence Nós acabamos divorciado Como a gente diz Teus joelhos estão no chão Teme já a sua mão Porque te quero casamento Oh loveless Meu amor És tudo para mim Minha vida sem você não Não faz mais sentido Não faz mais sentido Vamos cruzar oceano junto com destino a felicidade O nosso barco de papel e vamos flutuando E eu te apreciando, tu no comando Deixa o vento nos levar Tu fizeste uma criança, me encheste só de mimos Hoje sem você por perto nem me sinto, nem animo Seu olhar despertador, hoje me sinto vencedor O coração há muito tempo andou vazio Hoje sinto estar preenchido Teus carinhos, teus beijinhos, só me deixam bem O nosso love está perfeito, a tua beleza interior Deixa tudo a desejar, eles riam-me Mas na verdade só me vejam-me Dizem tão engarrafado, nem me importo com essa cena Porque é aqui que eu quero, aqui por perto Estou encasarado no amor, um labirinto sem saída Oh love, let's go, humanito queen Meu amor, és tudo para mim Yeah Minha vida sem você, não Não faz mais sentido Yeah Meu amor, és tudo para mim Yeah Minha vida sem você, não Não faz mais sentido Ooooooooh GP on the track E aí Não faz mais sentido Obrigado.